A preparação de fato começou ontem, que é a organização dos kits das áreas de transição. Como são três modalidades, a gente sai da água, aí tem a T1, que é a transição da água para a bike, então vai ter que ter sapatilha, capacete, relógio, carboidrato para quem consome entre uma transição e outra, já deixar tudo pronto e organizar a transição 2, que é tênis, viseira, o número da corrida, tudo isso já tem que estar pronto desde ontem, a organização da prova já começou ontem, bike revisada, pneu calibrado, tudo isso começou ontem. O objetivo principal vai ser se divertir e fazer muita força, quando teve simulada aqui mês passado, nos 5 km de corrida, passou o primeiro km, foi cãibra para dar, vender e jogar fora. Então a expectativa hoje, se Deus quiser, é não ter cãibra, conseguir fazer uma prova melhor, conseguir fazer uma corrida melhor. Ontem a gente fez um pequeno reconhecimento do percurso, o máximo que vai igual a ontem, está muito gostoso, muito gostoso mesmo. O percurso da bike é bem legal, tem subida, descida, vai ser bem divertido, se não chover vai ser mais divertido ainda, 20 km, dando para fazer uma força gostosa. Chegar inteiro da bike, se Deus quiser, para fazer o que é meu calo, que é a corrida, e fazer os 5 km melhor do que eu fiz da outra vez, né, no final de contas eu tive cãibra. Rezar para dessa vez não ter, né, e a galera também está na mesma vibe de curtir, né, o objetivo não vai ser ninguém para foda, nem nada, mas de realmente concluir a prova, se divertir. Conseguir talvez fazer um tempo melhor do que no simulado, né, como as transições aqui são diferentes, pode ser que isso pese um pouquinho, mas a ideia é meter o sorriso no rosto, concluir a tarefa e se divertir com os amigos. O difícil vocês já fizeram, já treinaram bastante, já acordaram aí, tem gente que acorda 3 da manhã, 4 da manhã, 5 da manhã, para treinar aí diariamente, essa é a parte difícil, a gente sabe disso, de treinar 2, 3 modalidades por dia, agora é a hora de se divertir. Tchau, tchau. A gente está nesse treino, nessa rotina bem difícil, que não é fácil, eu venho acompanhando esses meninos já há meses para essa prova e eles estão dando de tudo, é muito foco, é muita determinação e eu acredito muito nisso, eu acredito que eles podem conseguir o que eles quiserem. Mulher dessa, quem que não consegue? Acompanha até no 3, no 3 da manhã. Acompanha até no 3, no 3 da manhã. Então, a prova foi uma das provas mais difíceis do Oxi que eu fiz. O mar muito difícil, tinha mais do que a distância da prova. A bike foi muito vento, muita subida, difícil também. E a corrida, com o resto que tinha, eu particularmente fiquei muito cansada, senti muito a bike, mas foi uma prova show de bola, de organização, de torcida, de pessoas vibrando. É sempre um show de bola, valeu. Parabéns para todo mundo. E aí 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 E aí